E aí galera, bem-vindos a mais uma Comunidade Call. É hora de chamar aí os coleguinhas, ver a galera que está, enfim, que vai ter interesse aqui nessa chamada. Para quem não conhece, a Comunidade Call é um momento de encontro da comunidade Deco. Não só a Deco em si apresenta algumas coisas, mas também estão convidados a todo mundo participar. E ou caso você tenha alguma coisa interessante, está puxando aqui, tá? De antemão, para apresentar a pauta de hoje, a gente vai ter três tópicos separados, tá? Essa é uma nova estrutura que a gente está seguindo para a Comunidade Call. Primeiro é um momento muito mais para falar do CMS, alguma feature mais de alto nível, mais próxima dos usuários. Segundo momento a gente vai falar de desenvolvimento. E terceiro momento a gente está fazendo, pelo menos por enquanto, um Q&A. Então, para o primeiro momento a gente vai discutir sobre pages com Drica, tá? Então ela vai apresentar aí um pouco sobre essa funcionalidade. E é bem legal que vocês interagem e perguntem, tá? Fiquem à vontade aí para levantar questionamentos, entender como é que está funcionando. E claro, tá? Fica o convite para todo mundo conversar no chat mesmo. Então esse é um momento muito mais de bate-papo, descontração. Então, tem uma dúvida não está com ajuda que não está sendo respondida, encontrou um bug. Aqui pode ser um momento também para a gente apresentar isso, tá? Ou você fez um site legal, teve um go-live recente. Coloca aí no chat. Vamos discutir, interagir, falar da comunidade, tá? Então, além de pages nesse primeiro momento, no segundo momento a gente vai estar com o Kamudo novamente, apresentando um pouco mais algo de desenvolvimento, que é sobre os invokes. E como é que a gente pode trabalhar, principalmente client-side, com loaders e actions. E por fim, justamente, perguntas e respostas com o Jimenez. E aí, Jimenão, que é expert e head de FX, experiência front-end, vai estar aqui apresentando aí e respondendo perguntas. Eu vou deixar aqui no chat, tá? E de tempos em tempos eu vou colocar perguntas para o Q&A de Jimenez. Vocês podem fazer aí no slide. Bem como a gente está com um pool lá, uma pesquisa para quem quiser colocar sugestões de temas que vocês querem ver aqui nas próximas community calls, são muito bem-vindas, tá? Se tiver qualquer problema com o slide, me sinaliza que eu também trabalho aqui para corrigir isso. Também vai ter uma novidade hoje na community call, tá? Que é entre cada sessão, ou antes de algumas sessões, eu vou apresentar só alguns updates que a gente está tendo. Então, para quem é acostumado com a community call, tinha um momento de updates no final. Mas agora eu estou quebrando aí em três momentos. Então, só para a gente não deixar de ter esses updates, eu só queria fazer alguns destaques aqui. Para quem quiser, os updates já estão postados no canal de updates. Mas eu vou só reforçar alguns que a gente está tendo, tá? Então, antes de começar a sessão com o Drica, que ela está se preparando ali, eu vou só falar um pouquinho dos updates do Runtime, que é o nosso Deco Engine, que é justamente o tool, né? A ferramenta que ela alimenta toda essa estrutura que a gente tem na plataforma Deco. Então, algumas novidades que a gente está tendo aí, é o hipervisor usando o Git, tá? Para quem não sabe, é a maneira que a gente faz deployment em produção, e a maneira que vocês no Admin 2.0 fazem atualizações no site, agora vai estar muito mais amigável no tratamento de diferenças entre alterações de estado, né? E na atualização de estado. E aí fica aqui também um aviso importante na correção de um memory leak que foi feito. Esse memory leak acontecia quando você pegava uma rota de um meta da página, né? na descrição geral da estrutura dos sections e actions e loaders, e assim como fazia o uso do proxy. Então, esse leak foi corrigido. Isso garante mais instabilidade aí aos sites. Bom, dito esse primeiro update aí, eu queria puxar agora a Drica para se apresentar e para falar um pouquinho sobre pages. Drica, o palco é seu, fique à vontade. Oi, gente, e aí, boa tarde. Eu sou a Andriele, sou o Drica, né? Pode ser também. Sou desenvolvedora aqui na Deco, mas hoje eu vou dar a continuidade dessa sessão, né? Das CMS Capabilities, que são umas sessões menos técnicas, assim, que a gente vai estar apresentando coisas que você pode fazer, essas funcionalidades que você tem aqui no admin em relação ao gerenciamento do conteúdo do seu site, né? E aí, como o Gaudente falou, eu vou apresentar aqui sobre as pages. Vou começar compartilhando a minha tela. Que as pages são essa parte muito importante, né? Essa espinha dorsal aí do seu site. Eu queria só confirmar se vocês estão vendo a tela. Está tudo certo. Yes! Isso. E aí, do que são compostos as pages? As pages, claramente, vão dar origem às páginas do seu site. Então, está diretamente ligado, né? Elas são compostos, basicamente, dessas sections, que são, como vocês devem saber, esses blocos visuais, que são bem coesos, assim, em relação à funcionalidade e o que é que eles vão agregar ao seu site. Então, por exemplo, nessa home aqui desse meu site, eu tenho duas sections, que são a de ItWorks e o Footer. E aqui eu já queria falar sobre essa relação que a página tem com sections globais e locais, né? As sections globais são essas que você configura já nessa intenção de configurar para o seu site como um todo, que provavelmente vai ser uma section que vai ser utilizada por mais de uma página. Então, elas vão ser sinalizadas aqui por esse iconezinho roxo. Então, se você for aqui na página e tentar editar ela, você não vai conseguir justamente por ser uma section global que pode ser utilizada em mais de um lugar. Então, tem esse nível de segurança, digamos assim, para não ser modificada em cascata, né? E aí, para você modificar aqui dentro da página, você pode ou desatachar ela para virar uma section local, que é uma section que está inserida apenas além do contexto da página, ou então editar aqui em um novo space, que aí você vai editar a section e vai modificar, isso vai refletir em todas as páginas que utilizam ela. E aí, essa section aqui, se eu desatachar e agora, que é uma section local, se eu mudar aqui qualquer coisa nos parâmetros dela, nas propriedades, isso vai refletir apenas na home, não vai refletir em outras páginas que utilizam ela. Por exemplo, essa daqui do... Essa que eu tinha feito da Variant. Aqui vocês podem ver que o footer que eu mudei não mudou aqui, mas se eu for aqui na home, vai ter que ser modificado. Outra coisa que as páginas também são propriedades das pages, são esse name aqui, que não necessariamente vai ser uma coisa que vai ser refletida no seu site, é mais para fins de organização mesmo aqui, para você ver o que se refere a cada página. E também tem o path, que é uma coisa interessante, porque ele pode ser um path estático, o path é justamente esse caminho que você percorre na URL do seu site para chegar àquela página. Pode ser estático, como essa home aqui, ou pode ser um path dinâmico, que isso quer dizer que vai dar origem a mais páginas. Essa única página aqui no CMS pode dar origem a várias páginas no seu site em produção. Então, essa aqui do slug, por exemplo, eu usei esse padrão aqui de pegar o slug da URL, que é justamente essa última partezinha, depois dessa última barra. E aí, quando você vai aqui no preview do seu site, ele vai sempre pegar esse textinho aqui, que você colocou depois da última barra. Então, isso é legal porque uma mesma página aqui vai renderizar coisas diferentes dependendo do que você coloca aqui. Isso é muito utilizado em blogs, por exemplo, que você tem o seu barra blog, barra o slug do post. E aí, com uma página só, com uma section só, você pode dinamizar essa renderização, em vez de fazer uma página para cada renderização dessa. E aí, só outra coisa também relacionada a esse path, é que isso também pode ter outro padrão, como esse aqui do asterisco, que ele vai pegar não só o slug, mas todo o resto da URL que está depois desse new path aqui. Então, por exemplo, esse do slug, ele não pega coisas... se tiver mais de uma barra aqui, por exemplo, depois do path, isso aqui vai dar um erro porque eu estou pegando... isso aqui deveria ser um slug, que não é a última parte da URL. Diferentemente aqui desse padrão, que eu tenho essa mesma página aqui, vai ser correspondente a todas as páginas que tiver um new path e qualquer outra coisa depois disso. Então, isso vai estar sempre... Eu coloquei só um exemplo aqui de renderizar esse path name, mas independente da hierarquia aqui da URL, ele vai conseguir renderizar uma página diferente. E aí, isso dá muitas possibilidades, né? Para você facilmente dinamizar a renderização do seu site, para, como eu disse, blog posts ou páginas de produto também. Isso é muito interessante. E sobre paths era isso. Uma coisa a mais sobre páginas também que eu queria mostrar é a de variantes. Eu vou só mostrar rapidamente porque, se eu não me engano, já deu uma boa... Já falou sobre isso na semana passada, mas aqui você pode criar uma variante de uma página para você mostrar uma página diferente ou um conteúdo diferente, dependendo de certas condições que você quiser. Então, para isso, a gente tem esse iconezinho aqui que vai estar nas sections também, de criar uma variante e você pode colocar o segmento que você quiser. E aí, dependendo de qual é o objetivo da variante, tem segmentos de dispositivo, por exemplo, de mostrar uma página diferente dependendo do dispositivo ou de date and time. E aí, você mostra o que você diz, o que é que você quer mostrar naquele range ali de tempo. E era isso sobre variantes. Outra coisa interessante também sobre as páginas é essa parte aqui de SEO. Essas configurações de SEO são tudo isso que você... Todas essas ações que você toma para mostrar o seu site, otimizar as buscas do seu site pelas engenhas de busca. Então, aqui, o site, quando você cria, ele já tem um SEO default que vai ser aplicado para todo ele. Mas você também pode configurar esse SEO de uma página específica. Então, aqui, eu já mudei aqui o SEO dessa página aqui da home para, em vez de mostrar o SEO default, que é, por exemplo, vou botar aqui só um title. Em vez de mostrar esse aqui, vai mostrar um start aqui nessa home. Então, se eu pegar este... Se eu pegar este site, vou compartilhar aqui com vocês, por exemplo, ele vai... O preview deles vai aparecer o SEO que eu configurei, que é o do start, mas se eu pegar outra... Esse daqui, por exemplo... Se eu pegar outra página, ele... Que eu não configurei o SEO, vai mostrar o SEO que eu configurei lá globalmente, o SEO default. E eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre pages. Tem várias coisas também, várias possibilidades que você pode fazer se baseando nisso e se baseando em sections e que você pode encodar, você pode produzir. Mas acho que era isso a visão geral e mais de alto nível que eu tinha. E é isto. Qualquer coisa, podem falar ou mandar lá no Tecoajuda. Valeu demais, Drica. Eu acho legal a gente estar revisitando algum desses componentes para estar mostrando também como é que... Os conceitos, às vezes, básicos que a gente deixa passar uma coisa ou outra. Então, por exemplo, no Tecoajuda, eu vi um pedido sobre como é que funcionava esse tratamento de rotas. e aí, por exemplo, ah, e se eu quisesse usar um Carry Parameter aqui, um Carry String, né, para definir essa minha rota? Tem como? A resposta é não, tá? As rotas, elas são definidas por esses URL Paths. A gente não criou uma estrutura que vá fazer um roteamento por Carry String necessariamente. Mas a Path em si, você pode atender qualquer Carry String e fazer um tratamento interno em cima das suas sections ou coisas do tipo, tá? Então, por exemplo, você quer variar de acordo com Carry String. Então, no lugar de criar uma página com... tentar criar isso através de uma página diferente, você pode criar na mesma página uma variante que é o Pad diferente para um determinado de Carry String ou fazer isso em cima de variantes das suas sections e loaders, tá? Mais alguma coisa, Drica, para acrescentar? Alguma coisa que queira discutir? Eu acho que... Na verdade, tinha só uma coisa sobre essa parte de variação baseada em... no Path que já tem, inclusive... Eu esqueci de mostrar mas já tem, inclusive, alguns facilitadores no próprio app de website. Essa parte de slug, por exemplo, geralmente, eu acho que talvez a primeira... o primeiro pensamento de, tipo, variar uma página pegando alguma parte da URL seria tendo um e-line loader, né? E vendo pelo request qual é a URL, mas, por exemplo, o app de website já tem isso para... Você só define o slug como a própria da section de um tipo específico lá do app e... o admin e o deco já conhecem que você quer pegar o slug da URL, então é... facilidador também aí que... eu ia falar isso. Boa. Para não precisar ficar manipulando um request. Te sou brincando, então, Drica. Então, antes da gente começar aqui nossa próxima section, tá? Um lembrete para todo mundo que eu estou colocando aí no chat. Perguntas e respostas com Gimenez. Então, quem quiser estar deixando sua pergunta ou, inclusive, dando like nas perguntas que acharem relevante para poder eu priorizar isso durante a pergunta e respostas, por favor, deixe o sinal, tá? Gimenez, inclusive, que está sumido aqui do chat, resolveu ser estrela, ele só vai aparecer no Q&A. Continuando, tá? Então, eu queria postar aqui as atualizações do admin só para discutir um tema ou outro e alguns pedidos que a gente recebeu da comunidade. Então, para quem queria duplicar um site e fazer isso sem ser fazendo muganga copiando arquivo, tá? A gente criou a ação de duplicate site, agradecer demais Vinicius, Vinicius, no IPvisor que é uma atualização no Git, tá? E a gente teve algumas melhorias como o erro tile que é aquele telinha dizendo quantos erros o seu site está recebendo atualmente e bem como o stick de environment se você seleciona o environment, tá? Ela vai estar permanente pelo menos assim no seu local storage como sua preferência de environment selecionada. Tem alguns fixes aí que ficam aí para sinalizar se você passou por esses problemas dar uma olhada mas a gente segue agora com o Camudo de novo Camudo aí se candidatando para fazer uma apresentação sobre Dev vai falar aí de envolvimento Camudo por favor se apresente e apresentei o conteúdo fica à vontade. Bom então boa tarde pessoal sou o Camudo para quem não conhece eu o Vitor enfim sou desenvolvedor aqui na Deco e hoje vou estar falando um pouquinho com vocês sobre o Runtime Invoque né então deixa eu ver se o Discord vai permitir a minha tela ser compartilhada permitiu ainda bem agora galera que eu queria mostrar aqui para vocês tá bom antes de falar mais sobre o foco de hoje eu vou dar um pequeno overview mas se você é um Dev aqui na Deco eu nunca uso antes acho difícil mas a gente tem no nosso código esse cliente que a gente exporta para vocês utilizarem para chamarem seus loaders e suas actions e ele é um cliente tipado de RPC mas o que isso significa basicamente é que a gente está dando para vocês uma interface que já tem todos os tipos prontos que você não tem que ficar se preocupando em sei lá ver uma documentação de OpenAPI para descobrir o que retorna daquele endpoint como que chama qual que é a rota você na verdade só tem ali o seu cliente que você consegue chamar de uma maneira tranquila então por exemplo se eu tivesse aqui um loader chamado cchost para puxar quem que é o host da comunical de hoje e daí eu ia mandar um dia e daí ele me retornaria qual que é o host de hoje eu crio esse loader aqui sendo uma função mesmo então eu jogo aqui na pasta de loaders uma função não penso muito em fazer um caminho em cuidar de uma request qual o método dessa rota você não pensa nada disso você só escreve uma função sabe que ela vai rodar do lado do servidor e daí aqui no seu cliente você pode por exemplo com o client do invoke que eu importei aqui chamar e daí fica bem tranquilo vamos deletar isso aqui e fazer cara eu quero puxar o host de hoje lá da minha API então como que eu faria isso eu posso aqui dar um invoke percebe como ele como ele completa pra mim né eu posso dar um .site .loaders .cchost ele sabe né que eu tenho esse esse endpoint no meu site esse loader e ele também sabe que esse loader recebe uma prop chamada mas essa está acabando caramba está completando mas ele sabe também que ele recebe essa prop chamada dias que é uma string tá e ele também acaba sabendo qual o retorno disso aqui então se eu botar aqui b e a gente olhar o tipo do b ele sabe que é um objeto que tem uma propriedade chamada host que é uma string e a gente pode pegar aqui e fazer isso ser o host de hoje tá e daí então fica você usa essa estruturazinha aqui pra chamar seus loaders e actions de uma forma bem conveniente aí aqui eu fiz um código bem bobo que vai só chamar essa função quando a gente clicar no botão e opa como eu mudei o código deixei só ele da refresh beleza se eu clicar aqui em load host ele chamou aquela minha função e substituiu o signal aqui pra mim então toda a parte de fazer sei lá o que chamar o servidor isso daí abstraído você chama como se fosse uma função normal então beleza sabendo disso muito legal acho que muitos de vocês já usaram o invoke aí hoje eu tô querendo trazer aqui uma coisinha nova que é o seguinte hoje usando o invoke você vai tá você tem que ter em mente que por baixo dos pontos ele sempre vai tá fazendo ali aquele fetch e tal fazendo uma requisição http pro teu servidor pra chamar essa sua action ou loader tá e uma das coisas que a gente quer fazer direto nos sites é mandar arquivos e o jeito de você fazer isso tem algumas maneiras mas a mais comum assim que você vai ver é usando uma request do tipo multi-part form data que basicamente é você utilizar esse objeto aqui essa web API aqui chamada form data tá e essa web API aqui ela não é a mais legal do mundo de usar assim eu diria mas você tem como usar ela e você utiliza esse objeto file aqui né então supondo que eu queira enviar um arquivo eu viria aqui na minha action e eu criaria né uma action que recebe um arquivo cara então ó quero criar uma função que recebe um arquivo e quando o cara upar o arquivo lá eu vou escrever aqui não precisa nem disso aqui eu vou escrever no meu file system sei lá o upload de arquivo foi feito com sucesso e daí se eu fizer isso aqui hoje vocês vão ver que acontece o seguinte se eu vier aqui escolher um arquivo vamos escolher um arquivo aqui nossa peraí deixa ele eu não tenho nenhum arquivo pronto aqui na área de trabalho deixa eu só dar um resizer vamos lá escolher um arquivo vamos amigo peraí ai às vezes ele demora muito pra abrir isso aqui boa aqui ó avatar placeholder vamos subir então essa fotinho do avatar aqui e vocês vão ver que o que que acontece tá ele não aparentemente não escreveu nenhum arquivo aqui no meu file system se eu olhar no meu terminal ele deu o erro aqui porque o que que aconteceu quando eu chamei o file.array buffer aqui ele percebeu que isso aqui não é uma função tá e o que aconteceu aí é basicamente que esse objeto file aqui ele não não consegue ser serializado ou pelo menos não é serializado por padrão no json que é o jeito que a gente manda essas coisas por padrão hoje né então se você chamar um loader uma action a gente vai estar fazendo um fetch content type application json e mandando aquele objeto serializável em json que é javascript object notation pra quem não sabe mas vai estar mandando essa parada pro teu servidor e não tem como serializar arquivo nesse formato tá mas um formato que suporta serializar arquivo é o multiparte e daí o que a gente fez foi justamente uma opçãozinha nova aqui que você coloca multiparte true e daí você não tem que encostar num objeto de formidato que eu acho muito legal porque é bem chato de mexer nesse cara mas até porque você não tem segurança de tipo né tal mas aí agora você passa no multiparte true ele sabe que por baixo dos pandas ele tem que sempre converter isso aqui pra um objeto de multiparte form data mandar pro server e lá no server ele fazer essa opa essa conversão ao contrário pra ter o objeto de file aqui então só de ativar essa flag vocês vão ver que agora eu vou conseguir subir o meu arquivo eu vou ter realmente acesso ao objeto de file do lado do servidor vou subir aqui pra mostrar então vamos tentar mandar de novo o avatar placeholder aqui jpeg vamos abrir e agora vocês vão ver que também não estourou nenhum erro e na raiz do meu projeto subiu aqui camudo avatar placeholder ponto jpeg e o arquivo tá aqui funcionando e cara eu escrevi no meu file system mas você pode sei lá mandar pro master data da vtx mandar pro s3 você pode fazer o que você quiser com isso aqui é só uma um suporte assim pra você conseguir usar fazer upload ou mandar form data de maneira mais fácil no fim do dia tá e daí junto com isso vem um pouco de um convite assim também porque na verdade essa funcionalidade eu ainda não dei eu ainda não dei merge dela tem uma pr aberta aqui no deco que pra quem não sabe é onde fica mesmo esse nosso framework que é o repositório que tá lá público no github qualquer um pode ver onde eu tava discutindo aqui com o Galdense com o Candeia o que eu tinha que fazer antes de dar merge sabe a gente tava vendo assim qual que era a melhor API e uma coisa que eu queria levantar aqui é que realmente isso aqui é público então eu queria convidar vocês a darem uma olhada a contribuírem né vocês podem ir lá e falar cara eu queria que tivesse isso você abre uma issue você não precisa nem programar no começo ali ou você pode ir numa PR dessa por exemplo contribuir na discussão falar eu acho que deveria ser assim e é uma parada muito legal porque vocês vão tá botando ali um pouco do que vocês acham no deco e vão tá ajudando a gente a evoluir e vocês vão também se beneficiar disso então eu super recomendo vocês virem dar uma olhada nessa PR aqui em específico e em qualquer outra que tem aí no deco o suporte do Rono que o Candeia falou lá na última community call tá sendo feito aqui também publicamente tá então qualquer um de vocês pode ver como é que ele tá fazendo isso pode testar clonar e testar também com o deco local e se vocês quiserem poder subir arquivo todo mundo manda no privado galdenso aí pra ele aprovar minha pull request e aí tá se vocês quiserem ah ele já mandou se vocês quiserem dar uma olhadinha Samuel no caso nós comentamos melhorias e vocês implementam nós podemos ajudar cara é um repositor aberto é open source vocês podem ajudar vocês podem comentar melhoria vocês podem chegar na pull request que o Candeia abriu ali e mandar um comentário falando cara isso aqui que você fez tá torto cara tem que fazer assim ou mandar uma sugestão mandar uma PR pra tipo cara você poderia fazer isso você na hora de falar mal do código dos outros ele é bom mas enfim é comentar um pouco do invoke e essa questão do multiparte vai subir com doc como eu faria isso com a htmx com a htmx você provavelmente não precisaria criar mais na gente chamar o invoke mas isso daí pode ficar pra outra mas é queria mostrar um pouco desse multiparte que eu acho uma funcionalidade legal pra melhorar aí a qualidade de vida até de vocês uma utilidade fácil ali pra subir o arquivo mas o o fundo mais importante que tem aí é o convite mesmo pra vocês darem uma olhada no repositório do Deco e contribuírem lá show fazer uma pergunta aqui Camudo não fuja não oxi só que tu poderia dar um overview mais geral do básico mesmo de invoke quais são os cenários que você usa e alguns exemplos de código mas assim também usos variados podemos pode ser um repositório do Storefront também se eu peguei você muito surpresa não tranquilo o repositório do Storefront hoje você não vai ver tanto uso assim do invoke direto em Arzans acho que até nenhum porque ele tá 100% no htmx ali né mas o invoke ele tem muito caso de uso né principalmente em aplicações ali com isso como chamar invoke no server side também no caso aqui do Storefront tem muito mais chamadas de invoke no server side eu já passo por isso mas você vai perceber que esse uso constante do invoke ele é bem mais recorrente em aplicação cheia de funcionalidade né Galdense então cheia de interatividade ali no navegador então o nosso próprio admin ele usa bastante invoke ali e isso vai fazer mais ou menos sentido de acordo com o tipo de aplicação que você tá construindo mas a gente poderia olhar aqui no próprio Storefront que eu tava não tinha comentado que tem duas actions aqui chamadas minicart e wishlist essa wishlist aqui por exemplo vocês vão ver que ela tá chamando um invoke de uma maneira um pouco diferente aqui oi queria tá compartilhando tela nossa eu queria eu adoraria eu tava mostrando aqui obrigado nada bom de volta aqui temos temos por exemplo ela tá chamando uma um loader tá então essa action aqui tá chamando um loader e depois uma outra action e vocês vão ver que ela faz isso sem importar aquele cliente de invoke aquele cliente é feito pra ser usado só no browser mesmo mas a gente tem uma coisa bem parecida que é o invoke que fica no contexto de todo o loader e toda a action então você consegue sempre dar um context.invoke.site.loaders.cchost então tipo todas aquelas mesmas coisas estão aqui tá e você também consegue usar isso do lado do servidor então fica realmente aquele modelo bem reutilizável ali tá e é claro que do lado do servidor você vai querer sempre usar esse context não importa o invoke aqui porque você não precisa fazer uma requisição como está do lado do servidor você pode só chamar a função que é bem menos overhead mas é eu acho que a maioria do caso de uso que vocês vão estar vendo hoje no storefront é isso mesmo ele chamando outros invokes dentro de uma action ou de um loader e um ponto também que eu não comentei mas que é bem legal é que o nosso runtime invoke eu vou até abrir aqui para vocês verem vocês podem ver que ele está colocando o manifesto de várias apps diferentes e então esse nosso cliente ele não não é só útil para você chamar as actions do seu site mas se ao invés de chamar aqui vai cadê aquele meu componente ao invés de chamar aqui a action de upload do meu site eu quisesse mandar o arquivo lá para a vtex eu poderia chamar o invoke ponto vtex ponto actions ponto pipipipopopó e eu tenho acesso a todos esses endpoints que já são mapeados também lá na esses loaders e actions que são mapeados lá na app da vtex tá então é legal como esse sistema de rpc tipado bem útil ele também não fica só ali no teu repositório você consegue pegar pronto 20 funções lá da vtex e usar elas sem acessar os tipos e tudo é e daí gente acho que é por aí certo matheus eu no caso de um post enviando parâmetros no body tem algum exemplo o ponto do invoke é que justamente Gabriel você não tem que parar pra pensar se você tá fazendo um post ou um get ou qualquer coisa cara é só chamar a função ali e passar os parâmetros é algo parecido com o GraphQL da vida então se você já mexeu antes com o GraphQL por baixo dos pontos o GraphQL vai fazer um post ali pra tudo mas ele vai ter ali a sua interface onde você só pensa em queries e mutations no nosso caso a gente só precisa pensar em loaders e actions tá que é só chamar funções então você tem como chamar funções lá do seu servidor e você sabe que ele cuida daquilo pra você por baixo dos panos eu gosto muito da equivalência de que mutations são actions e loaders são carries no sentido de que a gente espera efeito colateral nas actions mas não espera efeito colateral ou não se espera assim em loaders tá tem uma coisa bem legal no server side é que você faz por exemplo as vezes se pergunta no server side por que a gente chamaria um loader dentro de uma action ou dentro de outro loader né porque você pode chamar praticamente a função diretamente mas tem uma vantagem em fazer um invoke de um loader dentro de um action loader server side é que fazendo essa invocação pelo invoke você tem garantia por exemplo de cache e de alguns outros recursos que o loader em si oferece é importante ficar atento nisso que não é só o loader é uma função mas é uma função enriquecida aqui pra Deco boa bom ponto no caso ele só remove o overhead do network ali né porque tem outras coisas que a gente quer ter então o contexto a gente quer que seja passado ali etc etc boa mais alguma observação que eu mudo diga aí acho que é isso a última coisa que eu queria falar é essa entrem lá no repositório do Deco deem uma fuçada tenta rodar na tua máquina quebra tudo eu vi no no chat geral eu esqueci o nome do rapaz não sei nem se ele tá na community call compartilhando que ele fez o framework dele lá tenta rodar o Deco lá com o teu framework sei lá sabe então esse tipo de coisa ela é muito bem vinda aí tipo tu só tira coisa boa daí você entender como funciona o que tá mexendo por baixo só vai fazer você ter dez vezes mais facilidade assim é muito bom mesmo então é isso aí fica o convite pessoal e obrigado boa é vamos lá o dando continuidade à community call eu recebi aqui um recado que o Jimenez está em trânsito mas a gente vai ver se ele consegue entrar ainda a tempo para essa chamada se não eu vou pedir imensas desculpas tá mas vamos vamos esperar que ele chegue mas antes de qualquer coisa tá tem um momento aqui importante é de mais uma vez as nossas atualizações e dessa vez com reconhecimentos e agradecimentos à comunidade tá então a gente tem duas novas integrações no apps que é o email.js que é um template email meio meio native da vida meio listing da vida e o ratrustvox ambas contribuições da comunidade respectivamente por Yuri e por Alexandre Monteiro então agradecer demais essa galera tá o link aí do render dele no GitHub e bem como algumas adições e correções e melhorias aí no nosso apps tá então do lado da VTX novos loaders então você tem loader pra procurar documento no Master Data pra carregar page type pra pegar pick up points pra pegar pick up points por localização então contribuições aí de VTX tá sempre aí contribuindo na comunidade é e bem como uma novidade aí que Tavana tá trazendo é sobre o Dynamic Options pra quem não sabe o Dynamic Options tá é o é uma possibilidade que você tem no Admin de carregar as opções de um select a partir de um loader e aí Tavana deu enriquecida aí no Dynamic Options que agora você pode não só ter esse carregamento via loader como também carregar imagens então pro Product Select lá da VTX você consegue ver por exemplo o produto e uma pequena descrição de imagem e novamente aí um brigadão Tavana pelo 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 screen novamente você vai ter essa possibilidade tá de alguns fixes agradecer demais mas Brunite que trabalhou no no Links Impulse pra trabalhar pra trazer correções pra essa integração foi bem legal inclusive que Brunite a gente marcou uma reunião com ele durante a semana pra fazer o review então foi um review aí tripartite durante o Ancal até pelo tamanho da contribuição gigante e aí agradecer demais por isso no mais alguns fixes exigimos então semana passada a gente tinha apresentado uma nova maneira de trabalhar com globals mas a gente agora unificou isso e sections globals que se aplicam a todas as páginas agora elas rodam seus matrix e loaders a cada carregamento de página também um fixe implementado bom QG- não chegou ainda eu tenho aqui duas mensagens lá do pool que eu soltei no slide e se vocês quiserem colocar mais coisas esse slide vai estar aberto até o final de hoje à tarde lá no slide a gente está pedindo duas sugestões de tema que a galera que quer entender sobre a conversão de Islans pra HTMX e mais sobre hooks da deck HTMX então se vocês tiverem desejo de algum pool ou algo do tipo fica aí o pedido imenso pra vocês soltarem isso e a gente registrar pra olhar segunda-feira a gente está definindo provavelmente a pauta da semana tem aí uma sugestão que o Maicon deu e a gente vai estar valendo isso pra o próximo assim a próxima community call bom pessoal também não quero ficar aqui enrolando ou segurando o tempo de menos infelizmente não pode vir porque ficou preso no trânsito tá certo então vou ter que postergar essa community call mas por favor se você tem algum pedido algum desejo como a gente tem ideia há algum tempo pode soltar no chat que a gente vai tentar endereçar isso pra você nesse final de tempo eu quero também responder uma pergunta aí de Arthur que ele fez sobre arquitetura da Deco tá o que é que é ele estava perguntando como é que a gente em que é que a gente se baseou tá então a arquitetura da Deco em si ela envolve várias partes pra gente entender como é que isso funciona tá muito do que tem na base que é o runtime da Deco e aquilo que está na sua origem vem muito dos ensinamentos de programação funcional em si tá então um bloco nada mais é do que uma representação de uma função parametrizável e é por isso quando você está armazenando isso o estado da página dessa forma você basicamente está puxando isso é claro além desse conceito da arquitetura funcional você também tem o conceito de compositability né você tem que compor coisas e ligar coisas através do seu tipo e o bloco genérico é uma base forte pra isso tá mas em termos de arquitetura front-end nossa experiência tem sido pegar server frameworks front-end que mistura um pouco do conceito de que as vantagens do server-side é render mas com a velocidade do client-side então o que é que eu quero dizer com isso server-side é a maneira que você tem de entregar um HTML muito próximo do que o usuário precisa então time to interaction que é uma coisa que vai pesar muito no Google Core Webbytes recentemente nos próximos Core Webbytes naturalmente já tem uma vantagem porque você tem menos interação menos carregamento pro usuário fazer mas ao mesmo tempo é uma penalidade aí pra chegar ao primeiro byte então a gente pegou essa parte do server-side render de fazer a apresentação dinâmica de conteúdo de geração de conteúdo e de se entregar um HTML muito próximo do usuário final ao mesmo tempo que a gente também tá com o conceito de você ter ilhas e um pouco de stream de componentes de você ter componentes que são renderizados a partir da demanda o que torna a página inicial ainda mais leve e extremamente mais cacheável né porque quando você tem uma página dinâmica é difícil você cachear a página toda porque partes dela mudam mas se essas partes estão cacheáveis você vai ter então a conseguir entregar aí cacheability no site então é Arthur essa é muito assim um sentimento geral tá se ficou confuso por favor peça uma documentação pra gente também aprofundar isso mas a ideia tá aí do Core que a gente tem trabalhado hoje em dia mas cada vez mais a gente procura duas coisas né se vocês olharem nas atualizações a gente tá trabalhando com a possibilidade de integrar o Deco com o ONU o Deco hoje é integrado com o Fresh mas ele pode funcionar com qualquer arquitetura tá então isso aí tá bem livre então a gente vai tá trabalhando cada vez mais pra aplicar Deco em outros frameworks porque é generalizável aí o conceito bom, o pessoal quer saber em workflows então por favor coloquem lá o pedido mas fica a dica tá Drica e Andriele é quem tá levando muito disso então ela vai poder estar convidada já pra fazer uma apresentação de dev sobre esse conceito e eu vou ficar devendo pra vocês a apresentação de Jimenez, tá certo? o Q&A dele de Jimenez eu vou ter que postergar mas brigadão a todos aí pela presença quem quiser ficar aqui no chat batendo um papo por favor fica à vontade pelo menos aí mais uns 5 minutinhos pra gente responder perguntas é isso galera, valeu demais é isso Vamos lá.